Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal no YouTube, no IGTV, o psicólogo Cláudia Massola. Passando aqui para lembrar que eu já voltei a atender no consultório na Vila Madalena, também já retomei as palestras, ainda que nesse momento online, e também o coaching executivo na empresa. Quem quiser mais informações, meu WhatsApp é 11 945320209. Hoje o meu recadinho aqui é rápido. Passados seis meses do início do isolamento social, o que a gente pode dizer? Ainda que não tenhamos a vacina para o Covid, muitas lições nós já obtivemos com relação ao autocuidado, com, claro, no que diz respeito à higiene, mas principalmente o amor ao próximo, o cuidado com o próximo. Isso são lições que a gente vai levar para a vida. E principalmente, claro, a gente aprendeu a ser resiliente com uma realidade que pegou todos inesperadamente. E é com essa mensagem que eu quero me despedir de vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!